Fala pessoal, beleza? Franz Rezende. Olha quem tá aqui, galera, com a gente no apartamento. Olha ali, ó. Lembra dele, não? Olha lá, Tobias. Fala, Tobias. Beleza? Esse aí, pessoal, você lembra dele? Ó, quem é mais velho do canal, quem é acompanhante há muito tempo, sabe. O Tobias foi quem fez a piscina de porcelanato, tá lembrado? Eu vou deixar no card aqui em cima, ó, pra vocês verem o Tobias lá na piscina de porcelanato. Hoje ele tá na sombra, mas quando ele fez a piscina de porcelanato, rapaz, era um só, hein, Tobias? E depois que tirar a lona, então? É isso aí, pessoal. Nós estamos dando um gás aqui, pessoal, porque o pessoal tá com pressa, o Davi já tá aqui, o Davi tá lá no outro quarto. O Davi tá lá, ó. Cadê o Davi? Olha o Davi, ó, tomando café. Aí o pessoal tá com pressa aqui, pessoal, a gente tá dando um gás aqui, chamando o Tobias pra dar aquela incorporada na galera aqui, o Tobias tá ali, ó. Esse porcelanato aqui, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra dar a dica pra vocês sobre esse piso aqui. Tá sendo assentado com os niveladores, tá, da Modiplas, como vocês já sabem, ó. Tá aqui, ó. A gente sempre usa essa marca de nivelador. nivelapiso da Modiplas, que o Tobias tá usando ali. Fiz esse aqui, galera, ó. O porcelanato da Embramaco polido, ele é o esmaltado polido, tá? 61 por 61. Esse aqui, ó. Bem legal, muito bonito mesmo. É a primeira vez que a gente trabalha com ele polido, assim, nesse tamanho de 61 por 61. Muito bom, gostamos. E qual que é a moral da história disso aqui, pessoal? Esmaltado polido. Vou explicar pra vocês. Muita gente me pergunta, pessoal, sobre esse tipo de porcelanato. Por quê? O pessoal acostumou ao porcelanato massa única, ao porcelanato técnico polido. E esse aqui é um esmaltado polido. Qual que é a diferença? A diferença é a absorção de umidade. O porcelanato técnico dá 0,01% de absorção de umidade. Enquanto o porcelanato esmaltado polido dá 0,5%. Só que a proteção sob a superfície do porcelanato, eu considero muito melhor a do esmaltado. Porque é um esmalte mesmo, com uma camada de sílica, que ela sofre um efeito mecânico. Então, o produto impregna mesmo nos poros da cerâmica. E dá uma resistência à mancha muito maior do que o técnico polido, que é uma massa única polida e sobre ele é aplicado na nanotecnologia, que com o tempo acaba saindo. Você tem sempre que reaplicar produtos para proteger. Então, eu considero, pessoal, esse tipo de porcelanato aqui, o esmaltado polido, melhor para a questão de mancha, para a resistência à mancha do que o técnico. E, pessoal, a estética é muito bonita também. A estética desse produto é muito boa. Está vendo? Ele brilha muito, ele tem um brilho muito intenso. E, como ele é esmaltado, é possível fazer milhares de combinações de cores, de desenhos. Você pode fazer qualquer tipo de desenho nesse piso. No técnico polido, como a massa é única, você praticamente tem que fazer o piso de uma cor só. Já no porcelanato, no esmaltado polido, não. Você pode fazer qualquer desenho. Esse aqui é um desenho que imita a mármore, está vendo? Show de pó. Então, pessoal, fica a dica aí. No canal Os Legistas tem mais vídeos sobre porcelanato, tipos de porcelanato, marcas de porcelanato. Então, sempre que você precisar saber sobre porcelanato, é só pesquisar nos vídeos do canal Os Legistas para você saber. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um Os Legistas profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui!